NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, NÃO, NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! . . . . . . . . . Ah! Ah! Toda me já! Oloscer! 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 Soconstante! Oloscer! Cuomo! Go! Winner! Not close! Ready? Go! Tchau, tchau. Tchau, tchau.